Oração para renascer em Deus Renasci agora, renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos a mais um Aprenda a Prosperar. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência de vocês. Hoje vocês vão perceber que nós estamos num formato diferente. Hoje nós vamos provocar aqui um bate-papo entre os líderes da nossa diretoria, nosso presidente, nossa vice-presidente e a diretora que eu já vou apresentar na sequência. Espero que vocês gostem, espero que aproveitem bastante. Como de sempre, sigam o nosso canal, curtam, comentem, compartilhem, que é importante para os nossos programas terem aí uma visibilidade, uma audiência grande para que a gente continue perpetuando aí o ensinamento sagrado através do canal YouTube, tá bem? Bem, hoje o nosso tema é caminho para receber a provisão infinita. Para debater esse tema, né, que tem muita profundidade. Aproveitando que nós estamos ainda, né, no terceiro, segundo mês, né, final do segundo mês aí do ano, para falar sobre coisas para prosperar, para que a nossa cabeça sempre tenha boas ideias, excelentes insights e a gente faça um 2024 maravilhoso. Legal? Então, para conduzir o nosso bate-papo de hoje, nós temos o nosso presidente da Associação Prosperidade da Centro e do Brasil, Preditor Engrau Júnior, Bruno Tiba Faccini. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Isso é uma alegria, uma honra poder conversar sobre vocês, sobre esse assunto, o caminho para receber a provisão infinita. Muito obrigado pela oportunidade. Também temos a nossa vice-presidente da Associação Prosperidade da Centro e do Brasil, Preditor Engrau Júnior, Letícia Coparini de Oliveira. Seja bem-vinda. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade, que nós tenhamos aí momentos muito agradáveis e que as palavras nos tragam uma visão melhor, uma visão melhor da vida, uma visão melhor para os nossos projetos. Vamos aproveitar bastante esse momento. Muito obrigado. E finalizando esse trio poderoso, potente, para falar sobre prosperidade hoje, temos também a diretora da Associação Prosperidade da Centro e do Brasil, a Preditor Engrau Sênior, Chile Sakai. Maru, seja bem-vindo, Chile. Muito obrigada. É uma imensa alegria estar aqui na presença do nosso presidente Bruno, a preletora Letícia, Fernandão, como é o conhecido. E vamos aqui, então, aprenda a prosperar nesse diálogo maravilhoso e descontraído. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, um bom programa a todos nós, que o pessoal em casa se divirta no bom sentido, que aprofunde mais os seus conhecimentos e vamos já cair dentro dos nossos assuntos de hoje. Vamos começar com a nossa vice-presidente, Leti. Olha eu já ficando íntimo aqui com o pessoal, né? Quais são e como usar as leis mentais que sempre é falado, que regem o destino? Muito bom. É super importante que nós tenhamos pleno conhecimento das leis mentais, porque são elas que vão fazer com que a gente possa mudar o nosso destino. Às vezes o que a gente está vivendo hoje não está agradável. É possível mudar? É possível mudar. Então, conhecer, estudar para saber aplicar é muito importante. Então, falamos aqui basicamente de três leis, e que são até difundidas em outras vertentes, começando aí pela lei de causa e efeito, a lei da causalidade, onde fala o que você plantar, você vai colher. Falamos também sobre o poder criador da palavra. Então, tudo que tem origem nesse mundo fenomênico, tudo que existe nesse mundo fenomênico, tem origem através da palavra, tem origem através da ideia, a palavra cria. Então, cuidar com as palavras, tem coisas que não devemos falar nem por brincadeira, é muito importante. E depois, a lei dos semelhantes que se atraem. Então, como você quer ter uma vida mais próspera, uma vida mais alegre, se você não tem comportamentos que atraiam isso para você. Então, o que nós oferecemos é o que nós vamos atrair para nós. Então, no livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, é um livro não para leitura, mas um livro para estudo. Então, não é um livro que você vai ler uma vez, você vai ler diversas vezes, o meu está super riscado, porque a cada atividade a gente observa um ponto mais importante, um ponto mais interessante que faz sentido para o momento da nossa vida. Então, estudar essas leis é importante para que a gente aplique-as melhor. E aí, vou contar com a colaboração dos colegas, como é que a gente traz, então, trazendo um pouco mais em exemplos para a nossa vida cotidiana. Presidente? Já jogou a bola para mim aqui? O bacana é que é falado nesse livro, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, sobre essas leis mentais, ele faz até uma reflexão, né? Que as leis, independente se você conhece ou não essas leis, elas são aplicadas. Por exemplo, a lei de trânsito. Mesmo que, ah, eu cometi um delito aqui no trânsito, mas não sabia que essa lei não existia. Independente se você conhecer ou não, a multa vai ser aplicada de acordo com a lei. Quando não provocar um acidente, né? Exatamente. E na vida é da mesma forma. Então, por que é interessante eu conhecer as leis? Independente se eu conhecer ou não, essa lei vai ser aplicada à minha vida. Se eu conhecer e eu andar de acordo com essa lei, a minha vida vai ser facilitada. Então, é importante que, junto com esse estudo aprofundado, por isso que a gente pede para que você adquira o livro, né? Na livraria.sni.org.br, comande sua vida com o poder da mente, para você aprofundar esse estudo, nessas leis, para que você possa aplicar no seu dia a dia e para que você possa prosperar cada vez mais. Legal. Vocês vão ter acesso a todos os nossos livros, a toda a literatura da Sessione, aí no endereço livraria.sni.org.br, que está aparecendo aí na tela de vocês. Todos os livros aqui citados e mais os outros que vocês tiverem curiosidade de saber em outras palestras que vocês veem, em outras apresentações, outros programas, entra sempre lá no livraria.sni.org.br que você vai ter acesso a toda a gama da literatura da Sessione. Aprofundando um pouco mais, aí eu deixo ou para o presidente continuar ou vem para a Chile. A questão do semelhante atrás semelhante e do plantar e colher. Como é dito, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. De que forma que eu planto? Através das palavras, dos pensamentos, das companhias, das companhias, da similaridade de pessoas que estão aí ao meu redor. eu tenho como ter uma ambição, um desejo, um projeto, seja ele qual for, seja de saúde, seja de físico, seja de grana, seja de prosperar, estando num ambiente que não contribui para isso ou com colegas, companheiros, parceiros, parceiras, que não vibram, que não estão na mesma faixa. É fácil eu trabalhar com isso ou é difícil? Jogaram a bola para mim. Veja só, tem um ditado que diz assim, que se você andar com três pessoas inteligentes, você vai ser a quarta pessoa. Então, se semelhante atrás semelhante, realmente, quando você está afim de tomar uma cervejinha na sexta-feira, quem que você vai chamar? Quem toma a cerveja, não é assim? E assim também é a lei do semelhante atrás semelhante. Existe uma vibração no universo que quando você utiliza a força da palavra, você bem disse, é que a força da palavra cria. Então, tudo que você pedir, com certeza, essa vibração do universo, ele vai criar tudo a seu favor. Então, não importa se é em casa, não importa se é no trabalho, se é na sua vida. Então, isso depende da sua escolha. E a sua escolha, o que é? É livre arbítrio. Já no início, a preletora Letícia disse que tudo é causa e efeito. Você só recebe e só colhe aquilo que você planta. Então, é mais ou menos isso que a gente pode estar direcionando essas leis mentais. E aí, acho que é, só para adicionar, é importante reflexionar. Se o ambiente que a gente está, poxa, não está me agradando. Espera aí, queridão. Você emanou isso, por isso você está atraindo isso. Então, não é só escolher com quem eu vou andar, mas o que eu estou oferecendo para quem está comigo. Então, é legal fazer essa reflexão, porque senão eu fico olhando muito só para o outro. E o ambiente é de minha responsabilidade. Eu posso mudar o ambiente. Então, qual é o meu comportamento na minha vida, nos meus desafios diários, porque mesmo nós, preletores da Seite Onoyer, que estudamos, que estamos sempre em atividades, passamos por alguns perrengues, não é, Bruno? E está tudo bem. Na verdade, muitos perrengues. Letícia, deixa eu te colocar uma coisa. Se você... Essa pecinha, como costumo dizer nas minhas palestras, essa peça que a gente traz de fábrica, o tal do livre-arbítrio, a gente traz de fábrica, a gente precisa aprender a usar direitinho. Quando você coloca, não basta só eu escolher, mas dentro daquilo que eu atraio, o que eu emando, eu colho o que eu planto, então, na verdade, eu tenho que ter uma escolha interna de mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de ações, porque senão eu cobro dos outros, pedro dos outros e eu não tenho de volta, porque eu não entrego. Fato. É mais ou menos isso. Fato. Fato. E é algo que a gente sempre comenta, né, na Seite Anoê, para que a gente veja a imagem verdadeira do próximo. E é excelente, mas isso não lhe tira o dever de mostrar a sua imagem verdadeira, né? Porque vamos lá, eu sou um limão mega azedo, e aí eu quero que vejam a minha imagem verdadeira. Peraí, né? Vamos ser justos, né? Então, sim, eu busco ver a imagem verdadeira do próximo, eu busco olhar o lado positivo, mas eu também preciso ali me dedicar ou até me esforçar para mostrar esse lado positivo. É comum, presidente, a gente, nos nossos ciclos, nas nossas palestras, muitas pessoas, que queiram, que estão buscando lá o seu companheiro, a sua companheira lá e tal. E dentro do que a Letícia Alete falou, se eu ofereço, eu quero uma pessoa que me faça feliz, que me deixe feliz, que me ajude, que me jogue para cima, que me incentive, mas na verdade eu sou ronheta, chato, amargo. Dá certo isso? Não, não dá. Você tem que ser aquilo que você quer receber. no livro A Prosperidade em Suas Mãos, ele logo na introdução dos primeiros capítulos, ele fala assim, as pessoas que estão desfrutando de uma prosperidade agora foram pessoas que plantaram a prosperidade no passado. Então, se eu quero, como prosperidade, arrumar uma alma gêmea bacana, eu tenho que ir lá no passado ser uma pessoa bacana para que eu possa atrair uma pessoa bacana. A gente falou um pouquinho há pouco tempo atrás aqui da atração dos semelhantes. Eu vou ter ao meu redor, seja como alma gêmea, seja como colega de trabalho, seja como amigos do dia a dia mesmo, pessoas semelhantes a mim, como eu penso, como eu falo, como eu ajo. Então, para ter pessoas fantásticas do meu lado, eu tenho que ser essa pessoa fantástica. Por isso que eu tenho que estudar cada vez mais, lembra de conhecer as leis? Independente se você conhecer a lei ou não, ela vai ser aplicada. Eu estudar cada vez mais para que eu possa me controlar e conhecer a minha essência. Isso que é o bacana de tudo. Por mais que tenha as leis mentais para a gente reger a nossa vida, antes da lei mental, é primordial que a gente reconheça a nossa essência que está ligada ao divino, que está ligada a Deus, ligada ao eterno. Então, eu uso as leis para que manifeste cada vez mais esse eu divino. Essa minha imagem verdadeira bem falada pela preletora Letícia. Bacana. Então, gente, entendeu, né? Está buscando, entrega primeiro, planta, colha, regue para ter um destino auspicioso e um futuro legal, seja no trabalho, seja nas suas relações, seja com a sua saúde. Chile, vou quebrar a pauta aqui, quebrar o roteirinho. Dentro do que o presidente falou sobre relação, a gente lá, no final, a gente tinha programado aqui umas questõezinhos aí, que a gente fez uma pesquisa para colocar, para pautar a nossa, nosso Aprenda Prosperar de hoje. O trabalho, eu consigo separar o trabalho da minha vida conjugal, do meu lar, trabalho. Tem gente que fala no que acontece no trabalho, é no trabalho o que acontece em casa, em casa. Eu saio de casa, deixo tudo ali, vou, depois eu volto. eu consigo ter produtividade, sucesso, se eu tiver harmonia em casa, ou se eu tiver dificuldade em casa, eu consigo ter dificuldade no trabalho, de relacionamento com os meus superiores, com os meus subordinados, com os meus colaboradores, eu consigo ter uma vida sossegada em casa, harmoniosa? Ou isso afeta a relação do lar? Veja só, eu até acredito que seja o inverso. A gente acha que no trabalho, estando tudo bem, prosperando, eu chego em casa, vou ser feliz. É justamente o inverso. Por quê? Se dentro de casa não existe harmonia, dentro de casa está lá aquele... Aquela bagunça, aquele atrito, com o filho, com a esposa, etc. Como que você vai estar numa manhã chegando no seu trabalho? Então, é o inverso. O nosso lar, ele é o início do nosso trabalho. Porque a harmonia familiar é que traz a prosperidade do seu empreendimento. Como, Shirley? Justamente, quando você tem uma postura de um bom pai, de um bom marido, e você tem tudo organizado em harmonia dentro de um lar, com certeza, quando você chega dentro de um ambiente de trabalho, tudo dá uma continuidade. Ou seja, o seu lugar de trabalho vai estar em ordem. Você vai aplicar ali tudo que você aplica durante o dia a dia do seu trabalho, com muita mais tranquilidade. Você vai estar utilizando ali o quê? Aquela lei da harmonia. se não existir isso, como vai estar, então, as pessoas, os colaboradores? Eu vou aqui contar um caso que eu estou lembrando agora, você me dá licença, que existia uma... Lá em Martin, tinha uma pessoa que tinha um relacionamento conjugal bem atribulado. Ele morava no Japão e a... vamos dizer, a namorada, a companheira, morava aqui no Brasil. De repente, houve um atrito entre eles e ele não conseguia resolver a distância. Aí, o que aconteceu? Ele trabalhava numa fábrica... Quer dizer que mesmo à distância você se arruma atrito. Ele ia no Japão, ia aqui no Brasil e ia arrumar um atrito. Tudo é mental. Aí, o que aconteceu? Ele trabalhava numa fábrica e que aquela fábrica tinha periculosidade e que ele perdeu uma pontinha do dedinho porque ele ficou pensando no problema e se distraiu. Então, existe o quê na empresa? Produtividade. Periculosidade. Não é só isso. Periculosidade, que seria parte dos acidentes. E a produção. E o ambiente. Como que fica a cabeça de uma pessoa que está com um monte de problema? Então, é o inverso. A harmonia familiar, ele é o início de uma empresa, de um bom empreendimento. É assim que eu vejo. Antes de voltar, se respiro ali, é que você captou o que eu ia dar a pergunta. Você captou o que eu ia dar a pergunta para ti. Em cima do que você vai colaborar, Bruno, a mente, os pensamentos, a palavra. Isso tudo que a Chile falou, essa atitude, eu posso corrigir isso. Sim. é óbvio que tem que ter aí treinamento e tudo mais, eu queria que você falasse sobre isso. Como é que eu corrijo isso? Como é que eu transformo o meu pensamento, a minha atitude? A gente até fala muito da palavra, palavra, palavra. Como é que eu corrijo isso? De que forma que essa ferramenta, entre aspas, palavra, me ajuda a mudar a minha atitude, mudar, corrigir até o meu destino, ser mais profundo, alinhado com o nosso tema? Sim. Essa questão mental, ela é muito importante porque aquilo que você tem na sua mente o tempo todo influencia naturalmente a forma como você pensa, que influencia a forma como você fala, que naturalmente influencia da forma como você age. Se o seu conteúdo mental é um conteúdo mental cheio de raiva, de mago, de ressentimento, de briga, eu sempre nas palestras eu brinco, né? Tem gente que aconteceu uma briga cinco anos atrás, há dez anos atrás, ou na semana passada, mas está ruminando aqui o tempo todo, que tem gente que ainda chega a brincar e pensar assim, né? Dá vontade de ligar para a pessoa que brigou há um tempo atrás e falar assim, fulano, vamos brigar novamente? Que agora eu pensei numa resposta que vai acabar com a sua raça. Quem nunca, né? Agora eu sei. Por que eu não falei isso? Mas isso vem à mente porque o negativo já passou, já há dias, há anos, há séculos, mas você fica com aquilo ali na mente como se tivesse acabado de acontecer. E aquilo ali influencia na sua saúde, aquilo ali influencia no seu comportamento, é uma mágoa, um ressentimento que manifesta negativamente na sua vida. O que você tem que fazer? Controlar aquilo, o seu conteúdo mental. No livro dos jovens, Mestre Massaharo Teniguchi, ele fala assim, é o cavaleiro que controla o cavalo, não é o cavalo que controla o cavaleiro. Porque muitas pessoas falam assim, ah, preletor, quando eu vejo eu já estou criticando, quando eu vejo já estou reclamando, quando eu vejo eu já estou pensando na briga que eu tive lá atrás. Não, não é assim. Pode até acontecer de inconscientemente em um súbito do algo negativo, mas aí imediatamente, não, já estamos em harmonia. Veio a crítica, veja o lado positivo, veja aquilo que você pode engrandecer da pessoa ou da situação. Então, você o tempo todo se controlar. Eu sempre uso duas passagens de Jesus Cristo, que ele fala assim, ser te feito conforme tua fé. Ser te feito conforme creste. Muitas pessoas acham que crer ou fé é só quando está em posição de oração. Mas crença e fé é todo pensamento constante. Se esse pensamento constante, se essa palavra constante for negativa, ser te feito, vai manifestar. Por isso que muito sabiamente, ele sabendo disso, ele complementou e falou assim, orai, vigiai. Para eu vigiar os meus pensamentos, as minhas palavras, para que meus pensamentos e minha palavra sejam de acordo com aquilo que eu quero realizar. Às vezes, eu quero que realize prosperidade, saúde, harmonia na minha vida, mas eu só penso e falo de coisas negativas, de tragédia, de dificuldade, de desarmonia, e não entendo por que a prosperidade não manifesta. Aquele que chega no trabalho, fala bom dia, e eu falo assim, bom dia, só se for para você. Bom dia, porque? Bom dia, porque, né? Ou seja, aí entra naquilo, que traz de casa já a amargura. Tu levantou o dedinho, quer falar? Lembrei aqui de um episódio, quando o Bruno estava comentando sobre harmonia conjugal. Existe uma passagem que eu li, não sei aonde que eu estou aqui lembrando, que um casal, a moça, queria um tapete vermelho na hora dela subir de noivo, e o tapete pediu para o noivo. Olha, você providencia um tapete vermelho. Aí, chegou no dia, ela entrando, cadê o tapete vermelho? Bom, sabe que o homem está dentro da caixinha, para ele, tudo bem, amor, esqueci, tudo bem, tranquilo. Passaram-se 20, 30 anos de casamento. um dia, em uma briguinha lá, ela diz assim, você, como você pôde esquecer meu tapete vermelho, que era o meu sonho? Então, isso conota o quê? Que a pessoa, ela fica guardando o ressentimento há quanto tempo, fica apegada a isso. Então, quando o Bruno disse lá, olha, a gente tem que decidir o que vai fazer com isso. não se apegar, resolve logo, porque as pequenas coisas que a gente carrega, é aquilo que nos incomoda e que vira assim, o tamanho de uma montanha. Uma galera costuma dizer, aí fora, constrói um... Exatamente. Um edifício de 30, andar na cabeça, não larga mais. O marido nem está sabendo que ela está ali de bico, por causa desse tal do tapete vermelho. Por isso que a comunicação é imprescindível. Sim, em todas as relações, né, Fê? Até nas relações gerais. É isso que eu queria falar para ti. A minha indagação, minha pergunta para você, na verdade, mais a título de reflexão, você trabalha numa multinacional, você lidera projetos, você tem lá um cargo, né, bastante proeminente dentro da organização. Você trabalha com treinamento, você forma a liderança. De que forma, como é que você trabalha, né, usando a palavra e a comunicação mental, para você extrair do seu time o resultado, né, não só jogar a coisa, precisamos entregar isso, precisamos fazer isso, projeto é esse. Como é que você trabalha, como é que você usa, ainda mais sendo, né, preletora da Seite Sonoyer, e isso te ajuda em quem você liderar o seu time e entregar os projetos. Tanto é, você já está na empresa há anos e vem sempre sendo promovida, né, sendo galgando aí condições legais. Então, sinal de que você usa as coisas de forma correta e está alinhada, né, com a grande vida aí da prosperidade universal. Como é que trabalha isso? Palavra, pensamento, para o povo entregar o que a empresa deseja. Legal. Acho que um dos principais pontos para a gente falar sobre gestão de pessoas, né, nós, todos seres humanos, somos fruto da mesma fonte. Porém, quando aqui, nesse plano fenomênico, nós somos seres individuais, né, então, gestão não é algo que se faz no atacado. A gente precisa fazer no varejo, né. E aí, como é que eu linko esse fazer no varejo com o que a gente está falando aqui? É a história do reconhecer o filho de Deus no outro, né. Então, uma das coisas que me ajuda muito a não desistir das pessoas que, às vezes, não estão tecnicamente prontas, dar esse reconhecimento de filho de Deus e esse primeiro voto de confiança é da capacidade infinita, né, então, eu verdadeiramente levo comigo que todos são capazes. A questão técnica é algo que a gente orienta, né, acho que com o feedback a gente pontua muito claramente o que precisa ser melhorado tecnicamente e aí é uma escolha da pessoa, melhorar ou não, mas como eu lido com isso, né, fazendo esse reconhecimento separar, né, na sua essência como filho de Deus perfeito, existe a capacidade e ele pode, ele precisa de uma luz, ele precisa de um direcionamento para isso, né? Então, no treinamento você entrega no atacado, você identifica quem tem condição e depois... Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, a gente não trabalha no atacado, a gente trabalha no varejo. Eu estou imaginando assim, um treinamento, você tem lá, como eu tinha meus times na área comercial, você tem lá, tem 20 e 30, você dá as demandas. É óbvio que você identifica um, depois, como eu ia dizer, no varejinho, você identifica as dificuldades e corrige isso. Sempre valorizando o filho de Deus perfeito, maravilhoso e capacidade infinita. Mas é o ponto importante assim, né, Fê? Todos têm capacidade infinita para se desenvolver? Sempre tem. Mas é uma escolha da pessoa. E aí, quando a gente vem para o ambiente corporativo, existe um tempo para isso, né? Então, somos todos medidos, né, pelas nossas entregas e temos tempo, então, trabalhamos com projetos e metas que têm começo, meio e fim. E, infelizmente, se não acontece a entrega, a gente precisa tomar outras decisões. E um desligamento de um colaborador é muito, muito difícil, né? Nesses 16 anos de empresa, eu já tive que desligar algumas pessoas. Algo que eu sempre compartilho com os líderes é que esse desligamento nunca seja uma surpresa. Nós precisamos ser muito transparentes com as pessoas de o que não está sendo entregue, qual é a sugestão que nós temos e por que sugestão? Porque a pessoa pega se ela quiser, né? O fato é, se ela não quiser, lá no final existe uma meta que precisa ser entregue e cumprida e se não for, haverá, sim, aí o rompimento do ciclo, né? Então, sim, falando em treinamento geral, é para todos, mas depois a gente cai na individualidade porque tem aquele que, sim, precisa de mais atenção, né? E isso é importante a gente fazer essa diferenciação porque nem todos são iguais até nessa questão técnica. Precisa calibrar esse negócio. Precisa calibrar, né? Então, é um exercício de doação e hoje, hoje eu estou líder de líderes, né? Então, metade do meu tempo é pensando nesses líderes porque agora eles desenvolvem mais pessoas do que eu. Legal. Deixa eu voltar aqui, presidente, com a dona, sua diretora, depois devolvo para você. Sim. Alegria ou tristeza? Amargura ou entusiasmo? O que que traz mais saúde, riqueza, bem-estar? Bem, Fernanda, isso já está assim até um pouco já até desgastado, mas a gente sabe que a tristeza, a inquietação, a ansiedade, trazer problemas, isso só tem a dar conotação negativa na nossa vida. Sabemos que a alegria é uma coisa que contagia. Assim como você chega já chegando e dando toda... Mas isso é natural do ser humano. Muitas pessoas se esquecem de que isso nós temos que tirar de dentro e achar que isso vem de fora. Eu preciso ter um motivo externo para estar feliz, para estar alegre, com semblante tranquilo. E a gente sabe que dentro do nosso ensinamento de Sei Tchonoye, todo ser humano ele já nasce com todos os atributos, seja da saúde, da alegria, da harmonia e também da prosperidade. E como estamos falando aqui do Aprenda a Prosperar, de que maneira um empreendedor pode crescer com uma cara carrancuda, com uma cara de maracujamucho, como que vai ser o empreendimento dele? Você entraria em uma loja que a pessoa está ali de braço cruzado, dá até medo, não é verdade? Nem entra. Você nem entra. Então, o nome trabalho em si, ele não significa que nós temos que ter sacrifício. Então, nós temos que trabalhar com muita alegria, com muita satisfação. E o trabalho em japonês, que significa servir, que é o rataraco, ele tem uma conotação diferente. Porque aqui no Brasil, quando você fala trabalhar, aí já dá aquele amanhã, segunda-feira, aí começa tudo de novo, é um fardo. O povo sofre. O povo sofre. Então, dependendo da sua mente, aquilo que você vai carregar dentro do seu recipiente mental, é que você então vai desenvolver. Então, se você tem alegria dentro do seu coração, se você tem alegria na sua alma, a primeira coisa que você vai atrair, olha aí a lei da semelhança, quem você vai atrair? Um bom cliente, um bom fornecedor, e um bom colaborador. Até porque, contribuindo com a tua explanação, trabalho é uma oportunidade de vida, é viver. Deus está dando essa oportunidade, Deus está dando não, a gente negociou, encarnou aqui para fazer isso, e a oportunidade de a gente terrorizar, botar tudo para fora através do trabalho. Bruno, nós andamos aí um pouco mais com a metade, vamos direto ao ponto, qual é o caminho do Tesouro? Qual é o caminho para manifestar, receber essa provisão infinita? O que o povo tem que fazer aí para esses dez, onze meses, dez meses que faltam aí para 2024, fim da, conseguir conquistar as coisas durante o ano? pergunta de milhões, né? Anotem, anotem. Tem tudo a ver com a prosperidade. Para quem já trabalha com milhões, tem, fica mais fácil. Qual o caminho para receber a provisão infinita, né? A resposta está no livro A Verdade da Vida, volume 1 ao 40. Volume 8, volume 8, toda na noite aqui. Vai lá no 8. A Verdade da Vida, volume 8. lá ele fala de bastante ações que você pode fazer para receber esse caminho da provisão infinita. Mais um é o que marcou muito a minha vida, que é a questão que a riqueza é a ação, né? Ela é fruto daquilo que você beneficia o próximo. O que na sua vida diariamente você faz que beneficia algo ou alguém? Então, seja no trabalho, mesmo remunerado ou não, você tem e deve fazer algo que beneficie o próximo. Em casa, da mesma forma. Você, na sua vida, na sociedade, você ajuda alguma igreja, alguma filantropia? Eu faço a seguinte análise, né? Eu me formei em publicidade e propaganda, hoje eu trabalho com administração de holding, mas a primeira publicidade e propaganda que eu aprendi a fazer foi no século passado, quando eu era da Associação dos Jovens, eu peguei gosto de fazer cartaz, de editar vídeo e para mim começou como um hobby para ajudar a Sei Tchun No Ye. Sabia que tinha essa necessidade de fazer materiais e vou aprender. Aí aprendi a fazer, nem tinha tanta facilidade com o Google, com tantos tutoriais, hoje tem no YouTube, né? Aprendi a mexer com Corel, aprendi a mexer com Photoshop, aprendi a editar vídeo no Adobe Premiere e falei, caramba, gostei disso. Então, de ajudar virou uma profissão. E aí eu virei também dentro da Associação dos Jovens, na época, eu virei presidente. Nesse virar presidente, eu comecei a administrar pessoas, na época até não tinha tesoureiro, eu aprendi a fazer caixa da associação local, né? E nesse aprender a fazer caixa, eu aprendi a administrar dinheiro que não era meu. Hoje, é uma profissão minha, essa administração de holding, eu administro tudo que entra e que sai de algumas empresas. Mas começou lá atrás de uma doação de trabalho. Eu aprendi a fazer isso doando o trabalho. Então, tudo aquilo que você faz para o outro, lembra a lei da causalidade? Ou lei de causa e efeito? Ou quem planta acolhe, ela retorna para você. Então, o caminho para receber a provisão infinita é como que você pode colocar o seu talento recebendo ou não, porque muitas pessoas querem aplicar o seu talento, o seu dom, só se tiver um retorno financeiro imediato. Quanto que eu vou ganhar? Mesmo que você não ganhe imediatamente ali, como eu falei antes, as pessoas que estão colhendo prosperidade agora são pessoas que plantaram prosperidade lá atrás. Então, faça sempre o melhor, faça sempre o máximo, mesmo que aparentemente agora você não esteja ganhando. Então, seja sempre útil às pessoas. No trabalho, faça além daquilo que você foi contratado, na família, seja sempre útil às pessoas, porque, por que eu falo bastante na família? Às vezes a gente gosta de ser muito prestativo fora da família. E dentro de casa, ah não, ah não, você de novo, ah não, seja para o irmão, seja para o pai, para a mãe, né, e seja para a sociedade. Ajuda na sua igreja, independente se você é da Seite ou Noé ou não, se você é da Igreja Católica Evangélica, seja o voluntário lá, seja o voluntário de alguma organização filantrópica também. Tudo isso acaba retornando para você. legal. Voltando, abusando da tua expertise. Pronto. O quão é importante você gostar do que você faz? Dentro do que o Bruno acabou de colocar, a gente tinha colocado um dos tópicos aqui, a importância de você gostar do seu trabalho, da sua profissão. Porque às vezes as pessoas querem alguma coisa, mas no olhar dela estou distante, eu quero isso, mas estou aqui ainda, ou não é o que eu quero, aí não está satisfeito porque quer fazer uma transição de carreira, de alguma coisa, mas o mestre sempre fala, você gosta do que você faz e de se dedicar a onde você está agora com todo o teu empenho. Como é que trabalha isso? Sim. Bom, eu gosto de falar bastante sobre esse assunto porque meus colegas sabem que eu gosto muito da empresa em que eu trabalho. não trabalho na minha área de formação e durante toda a minha trajetória lá, agora completo 16 anos de empresa, basicamente meu primeiro emprego, foi sempre nesse sentido de servir. Quando eu entrei, eu entrei como estagiária numa empresa anterior e aí sim, atuei pouquíssimo com o que eu estudei e me formei na faculdade, mas depois disso, ter esse espírito de servir, e quando os meus gestores me perguntavam, mas o que você quer? E eu respondia, eu quero servir, aonde eu posso ser mais útil para a empresa? E assim foi. Quando eu paro para fazer algumas reflexões sobre a minha história dentro da empresa, eu passei por áreas que eu nem esperava, eu colaborei em projetos que eu nem esperava, mas porque tinha essa premissa de servir, onde eu posso ser mais útil. E às vezes não é com a nossa formação acadêmica. Por isso que ter esse, quem não vive para servir não serve para viver. Nós precisamos entender... Apesar disso, hein? Repete, mas não é? Repete devagar naquela câmera lá. Repete devagar naquela câmera. Quem não vive para servir não serve para viver. Realmente é muito forte, mas é para que a gente coloque em primeiro lugar esse ato de servir. E seja, como o Bruno comentou, onde for, dentro da empresa, na nossa casa. Quero aproveitar o gancho para convidar os espectadores aqui que já frequentam as associações locais. Tem alguma atividade lá que você pode colaborar? A gente sempre precisa de alguém para a recepção, para organizar livraria. E a gente começa desenvolvendo esse nosso espírito de servir, muitas vezes, é nesse algo que não está no trabalho. Porque, infelizmente, as pessoas acabam levando o trabalho como o que eu vou ganhar, o quanto eu vou ganhar. Eu costumo dizer que a gente... O povo, quando está com problema, ele vai para a igreja, não para ver Deus, ele vai para a igreja para resolver o problema. Depois é que ele vai ver Deus. E dentro das associações locais, obviamente, a gente vai puxar a sardinha para o nosso negócio, entre aspas. Na associação local é onde a gente tem a oportunidade realmente de doar. Seja como a Leth colocou, na recepção, como o Bruno colocou, você desenvolvendo alguma coisa que você pode contribuir. A gente tem inúmeros, inúmeros relatos que pessoas descobriram, jovens que chegam, o que eu vou fazer da vida? De repente, trabalhando ali, eles conseguem ter o insight à sacada do que querem fazer profissionalmente. Bacana. Você quer concluir? Faz com que eu te interromper ali? Não, não. Só falando sobre... Porque muitas vezes a pessoa está em algum trabalho, está numa função, num cargo, numa empresa, que não está satisfeito. E aí? Vou pedir demissão e vou sair fora porque o mercado está aquecido. Amiguinho, não faça isso antes de resolver os seus perrengues pessoais. Então, entenda, o lugar que você está hoje é o melhor lugar para o seu desenvolvimento. Então, ali ainda tem aprendizado. Então, todos os dias, nesse espírito de servir, por todos os desafios que você passa, que você receba, olhe o lado do aprendizado. O que você aprendeu, quando você transcendeu o aprendizado que está na sua missão, aí você vai automaticamente, como que o universo conspirando, vai para um lugar que seja convergente com a sua nova vibração. Está totalmente alinhado com o ensinamento sagrado. O mestre fala isso, está tendo para esse serviço. Onde você está agora, onde você tem que estar. Dois sempre. O teu conhecimento, o teu aprendizado agora, com certeza, vai balizar o teu futuro para você se estruturar. Sobre essa questão de trabalho, eu tenho uma situação recente. Estava orientando uma pessoa que estava fazendo justamente essa transição do trabalho, o trabalho atual, que ela não estava rendendo financeiramente, ela não estava feliz, ela meio que se acostumou com o trabalho e recebeu o convite para trabalhar em uma outra empresa que nada a ver com a área dela. E aí ela perguntou, Bruno, e aí? Vou ou não vou? Estou sem grana, estou chorando todos os dias por não saber o que fazer, não estou me sentindo útil e tudo mais. Falei, aceito o desafio. Não tem nada a ver com a minha área. Aceito o desafio, porque a vida tem que estar em movimento. Se você ficar parada, lamentando, chateada, porque não tem grana, porque não tem oportunidade, você vai definhar. Então, coloca a vida para se movimentar. E outra, não é só a questão financeira que você vai ter nesse novo trabalho. É questão de networking, é questão de oportunidade, é questão de movimentar a sua vida, é questão de aprender coisas novas. Ela topou, aceitou. Vai fazer um mês que ela está lá. Na verdade, fez um mês agora. Ela estava me dando feedback ontem, né? Ela falou, Bruno, tem um mês que eu não choro. Olha só. Conheci novas pessoas. E nesse um mês, ela até me deu um retorno. Bruno, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo lá. Está tudo errado. Tem muita coisa que precisa melhorar, ela é bagunçada. Eu falei, você pode ver de duas maneiras. Está tudo errado, você tem que sair. Está tudo errado. As pessoas que estão lá já se acostumaram com o errado. Ou você vem com um novo olhar e é uma oportunidade de você sair da função ali de funcionário e ir para uma função de gerente, porque você identificou aquilo que precisa melhorar. E aí, uma das coisas que ela identificou era que, nessa empresa, as redes sociais estavam paradas. E hoje, se você não está vivo nas redes sociais, na internet, você é uma empresa invisível. e ela fez, por iniciativa própria, umas sugestões de postagens e levou para o proprietário. Olha, eu tenho facilidade de mexer com isso e eu tenho essas sugestões. E o cara olhou, sorriu e falou, caramba, faz tempo que a gente está procurando alguém para poder gerir as redes sociais nossas. Você dá conta? Dou conta. E aí, começou com atendimento ao público e hoje já está meio que migrando para cuidar das redes sociais, que é algo que essa pessoa gosta. Ou seja, em um mês, por identificar a oportunidade, por aceitar o desafio, o tempo todo eu falo para ela, coloque a vida em movimento. Vida parada não cresce, vida em movimento cresce. Então, não chora mais, vai receber já o primeiro salário, já tem um upgrade aí. E uma perspectiva totalmente diferente. Então, mas é o quê? Você colocar a vida em movimento e você sentir útil. Legal. Gostaria de estar contribuindo? Aproveita que você vai contribuir e já engata na sequência. Gratidão é importante. Gratidão é importante. Mas gratidão não só o agradecer, gratidão a todas as coisas que você utiliza, ao teu trabalho, ao teu tempo. A palavra gratidão ampla, no sentido amplo de tudo, né? Que o mestre sempre, o mestre fala, aliás, o mestre fala não, né? O professor e o Asaka fala aqui no livro, né? A prosperidade em suas mãos, ele fala da gratidão a todas as coisas e objetos que te cercam, que ajudam você a se realizar. Mas antes, contribui, depois cai na pergunta. Não, cai, cai bem, cai bem. Gratidão, porque tem muito a ver. Na verdade, não é bem um relato, né? Mas é o que está acontecendo comigo atualmente. a gratidão é a palavra em latim, né? É gratitud, dai graças. E você tem que dar graças em tudo. Assim como a Letícia estava falando sobre o trabalho, é difícil quando você tem que dispensar alguém, né? Mas muitas vezes você está dando para ela uma oportunidade para que ela consiga galgar um espaço maior. uma oportunidade maior que nem ela acredita que aquilo existe. Isso aconteceu comigo, né? O que aconteceu comigo? Eu digo assim, que nós precisamos nos aprimorar independente da nossa idade, independente daquilo que você já contribuiu e transformar esse trabalho até você conseguir se diplomar naquilo que você tanto ama e tanto coloca a sua alma. Recentemente, eu lá no meu cantinho, bonitinho, já, aí, o que aconteceu? Recebi uma ligação, Chile, você pode aqui estar contribuindo com isso, isso, isso? Mas na minha idade, recebendo uma oportunidade de trabalho, e que assim, era um sonho que eu não conseguia imaginar que eu ia realizar. eu sempre tive um sonho de ser uma preletora em grau tal, aí, sempre sonhando naquilo, mas sempre trabalhando com a missão. E, de repente, tudo veio ao meu favor. Então, quando a gente fala assim, que o dar e receberá, ele tem o mesmo peso. Quando a gente doa, automaticamente, tudo se equilibra. e foi o que aconteceu comigo. Então, hoje eu estou numa missão, aqui dentro da Seiiti Noye, e realizando um grande sonho. Você renovou o seu propósito. Não só o propósito, mas a questão de vida. E, além de tudo, ainda tenho a bênção da minha mamãezinha. Ela fala, fia, que Deus te abençoe. Eu falei, mãe, se a mãe está me abençoando, já está abençoado por Deus. Então, eu queria fazer essa contribuição, que é a parte da alegria, que é a parte da harmonia, que quando você está bem, tudo flui com equilíbrio. Bacana. Só para acrescentar essa questão da Shirley, essa ligação, quem fez fui eu. Ele é culpado. A Shirley, hoje, é colaboradora da superintendência, da Secretaria da Prosperidade. Mas por que ela recebeu essa ligação para poder ser colaboradora hoje junto com a gente? É porque eu fiquei três anos como orientador responsável de Maringá e Moarama. E ela foi meu braço direito e esquerdo nesses três anos. E ela, no trabalho de doação, no trabalho de voluntária, sempre fez da melhor forma possível, de forma excelente. E aí, como assumi recentemente a Secretaria da Prosperidade, a gente começou a pensar, e aí? Precisa trazer alguém para cá. Na época, eu nem pensei na Shirley. A Shirley mora em Moarama, no interior do Paraná, tem a família, tem a vida feita lá em Moarama, tem um bairro só com o nome da família da Shirley lá. Mas aí, veio o estalo que o próprio produtor Hedge falou, convida. A Shirley é um nome bacana, né? Mas o que que fez ela ser chamada? Foi justamente, não era um trabalho remunerado nem nada, mas por fazer sempre a mais, fazer além, entregar mais do que era pedido de forma voluntária, a gente pensa que a gente está sempre sendo observado. E, cedo à tarde, lei da causa ou a idade, que a gente falou lá atrás, que a implanta, colhe. Então, por isso que ela recebeu essa ligação, e está colaborando juntamente, Fernandão também faz parte da Secretaria da Prosperidade, a diretora Letícia, ela é vice-presidente, tem uma diretoria fantástica, fantástica, que está fazendo um trabalho muito bonito na APSIB, né? Então, sempre faça além daquilo que você, do que é pedido para você, mesmo que seja voluntário, porque tem pessoas que pensam, é voluntário, vou condudar, faço de qualquer jeito, faço o mínimo possível, mas é aí que você tem que fazer além, tem que fazer mais, né? Fazer muito bem quando é pago, todo mundo faz, tem que fazer além justamente quando não é pago, aí sim está o seu espírito de dedicação total, espírito de gratidão. Bacana. Let, depois de tantas maravilhas colocadas na mesa, a riqueza vem de Deus. É fato isso? A gente precisa aprender a reconhecer essa fonte, né? Aí, vamos dar uma mexidinha, a gente tem um pouquinho de tempo ali, a gente já está caminhando para o final. Hoje é dito muito essa coisa do merecimento, do aceitar, né? Do se sentir merecedor, essa coisa toda. A riqueza vem de Deus? Dá para crer convictamente nisso? Dá para crer convictamente nisso? Deve-se crer. Mas como é que eu acesso? Será que Deus está lá me julgando? Ah, eu fiz isso, será que eu vou ganhar? Será que não? Primeiro, sim, Deus é a fonte da riqueza infinita e nós somos herdeiros dele. Tudo já está dado, como você mesmo diz, Deus já deu, não vai dar de novo. Então, nós é que precisamos buscar aí, na busca do despertar, ter esse olhar para conosco mesmo, buscar o nosso despertar e acessar essa fonte com mais fluidez. Ela já está lá e não precisa, não tem muito esforço, não são tantos lugares, é um lugar. Se voltar para Deus, despertar para a essência divina, por isso que é um exercício muito particular. e aí eu quero aproveitar, eu sempre comento sobre isso, que as nossas conversas aqui duram 50 minutos, uma hora, são riquíssimas, mas para a gente cada vez mais ter esse despertar intenso, a gente precisa estar em maior contato com o ensinamento. Então, estamos no começo do ano, começa ciclo de estudos da prosperidade. Então, através desse estudo sistematizado dos ensinamentos, da coleção A Verdade da Vida e diversos outros títulos que nós falamos aqui, nós trilhamos esse despertar. Esse despertar, ele é individual. Ponto é, se eu me movo, ao redor se move. Então, até o comandar o destino, busca o seu despertar, trilha esse caminho e as coisas vão sendo iluminadas junto com você. Então, sim, a fonte é Deus, vira para Deus e acessa a fonte. Deixa acontecer. Gente, nós vamos encaminhando para o nosso final, mas antes deles fazerem as considerações, nos sigam, deixem aí os seus comentários, ativem as notificações, recebam, recomende os nossos programas, principalmente aqui o Aprenda a Prosperar, vai lá na livraria, como bem acabou de falar a Letícia, a apresentora Letícia, busca se aprofundar, vai para cima do ensinamento, leia, descubra onde tem uma associação local aí perto de ti, no teu bairro, na sua cidade, frequenta, começa lá a contribuir e a doar o seu tempo, a retribuir para que essa prosperidade mude, no sentido de ser sempre para cima, positiva, e o seu destino enquadre, em caminho para o lugar certo, para o caminho certo, para a luz sempre. Vamos começar as nossas considerações finais, nós estamos encerrando nosso programa, por favor, querida Shirley, suas considerações finais, alguma coisa que tu recomende para que a pessoa, para que a nossa audiência, nossos espectadores, encontrem o caminho para receber a provisão infinita aqui, neste ano de 2024. Bem, a provisão infinita já existe, basta a gente sintonizar, e para que a gente possa estar afinado, eu recomendo aqui as práticas, a meditação Shinsokan, para a gente afinar a nossa mente, as leituras dos livros que foram recomendados hoje, e também afinar com a vibração espiritual. Isso não significa só Deus, você com você mesmo, então, eu desejo a prosperidade a todos que estão aqui nos assistindo. Aí cabe também o cuidar das raízes, né? Com certeza, gratidão, gratidão aos nossos queridos ancestrais, isso mesmo, bem lembrado. Presidenta Shirley, muito obrigado. Muito obrigada. Nossa querida vice-presidente Leti, manda suas considerações finais. Primeiro, agradecer a essa oportunidade, foi a primeira vez que nós fazemos um bate-papo assim, muito descontraído, acredito que tenha colaborado para muitas pessoas, para mim particularmente colaborou muito, foi um desafio, primeira oportunidade nossa aqui, que as pessoas cada vez mais busquem esse autodesenvolvimento, porque tudo já está, mas se a pessoa não se conscientizar disso, deixar de transferir, de terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é nossa, particular, vai, corre atrás, então busque uma associação local, estude mais, busque fazer os cursos da Seychelles, falamos aqui do ciclo, mas temos o módulo que acontece nas regionais, precisamos orar e agir, e o agir virá, tem o CEV, o orar e agir, o agir virá através dessas atividades dinâmicas, dentro das práticas temos as estáticas e as dinâmicas, a gente precisa se movimentar e despertar para esse filho de Deus perfeito que já somos. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, preitora Letícia. Presidente, suas considerações sinais, você que recém assumiu a condição de presidente da organização da Associação Prosperidade da Centione do Brasil, que está aí capitaneando esse timaço aí que tem a organização nacional, tem um monte aí de presidentes de regionais, de associações locais, tem um time, a gente está às vésperas aí de um monte de acontecimentos, dos nossos seminários especiais, nossos seminários, eu estou falando plural, como se tivesse vários alunos. Suas considerações e sinais para a nossa audiência, para o pessoal para o povo que segue ou aprenda a prosperar já há tanto tempo, presidente? Bacana. Eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, né, de estar aqui nessa mesa riquíssima de conhecimento, foi gostoso, foi leve, foi divertido, né, prosperidade é algo leve. Então, gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de hoje e agradecer também aos líderes da ponta. Você que é presidente da associação local, presidente de uma regional, presidente de UAP, coordenador de ciclo, independente da função que você exerce aí na associação local, no ciclo, na regional, nosso muito obrigado. A nossa maior missão é levar Deus no coração das pessoas. Quanto mais Deus manifestar no coração das pessoas, mais naturalmente a prosperidade também manifesta, tá? E aí você pode estar pensando, pô, tá acabando, queria receber mais orientações aí, como é que eu faço para receber? Eu sempre brinco, né? Melhor do que ter um preletor falando o que é Sei Tchunoye, como aplicar Sei Tchunoye, é você ter os livros da Sei Tchunoye, tá? Então, para você aprofundar no estudo de hoje, leia o livro Comande o Poder, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, esse livro aqui é fantástico também, bem resumindo, em 10 dicas que atraem prosperidade, 10 dicas que rejeitam a prosperidade, a prosperidade em suas mãos, e aqui vai falar sobre meditação Shinsokan, sobre afinar essa mente, estar com uma mente igual a de Deus, e vai falar sobre também o caminho da provisão infinita, tudo isso para você enriquecer o seu estudo, a verdade da vida volume 8, para você enriquecer o seu estudo aí na sua casa, Bruno, mas uma coisa é eu ler, outra coisa é eu ver alguém falando comigo, né? Bom, ciclo de estudo da prosperidade, a partir de maio começa presencialmente aí nas localidades, em abril começam as aulas virtuais, veja aí na sua localidade quando começa para que você em sala de aula aprender tudo aquilo que você ouviu aqui, obviamente muito mais abrangente, né? São 30 aulas presenciais, mais 15 temas no virtual para você ficar PHD no assunto prosperidade em todos os sentidos da sua vida então faça esse convite para que você esteja cada vez mais presente seja aqui no YouTube seja no ciclo de estudo da prosperidade ou seja nos nossos seminários nas academias de treinamento espiritual gostaria de encontrar encontrando a gente né? Falar vi vocês lá numa atividade virtual pelo convite de vocês estou aqui se apresente lá que a gente vai ficar feliz de saber da sua história muito obrigado presidente bem gente galera é isso aí o que a gente tinha para entregar isso entregar hoje sobre orientação de Deus sobre orientação do sagrado mestre Massarra do Taniguti né? sempre né? é peito né? o programa com muito amor com muito muito desejo de conectar vocês com esse ensinamento sagrado que transformou nossa vida e com certeza transformará a vida de vocês conecte-se conosco vai lá ative a notificação para você receber todas as notificações de todos os programas da Seiiti Onoiê obrigado por estar conosco até a próxima saúde sucesso prosperidade sempre muito obrigado valeu gente obrigado pela parte do nosso amigo hoje não dá para você viver só uma programação não é? não se programe deseje estarei no seminário triunfo espiritual muito obrigada e com isso você já vai fazendo todo um processo para que isso aconteça porque a gente observando aquelas pessoas ano passado parece que foram 40 pessoas participando já foi 100 110 por aí então já foi uma boa um aumento mas essas pessoas a gente olha assim e fala nossa 10 dias quantos pessoas empresários donas de casa não é? que largaram tudo assim no sentido de dar um time eu vou investir 10 dias na minha espiritualidade e uma das palestras foi exatamente a segunda palestra sobre a vida a origem da vida e nós começamos a falar até chegar esse momento você é Deus não é fácil seria uma palestra assim mais para o final do seminário para a entrada mas algumas pessoas aceitaram receberam isso assim procuraram orientação para o leitor isso é muito forte a gente ainda tem um sentimento muito grande de culpa e tal mas é sempre aquele ponto aquele foco você acha que você é isso que aparenta ser nós somos matéria esse é o ápice da sede não é a matéria não existe foi o despertar do nosso sagrado mestre então dentro desse processo a gente tem que estar lidando na orientação as palestras aquela coisa toda até que vai chegar nos despertares aí são os relatos foram vários relatos assim grandes mudanças a pessoa ir lá para testar essa vitória que todo mundo busca mas foram assim coisas fantásticas fantásticas mesmo eu fiquei muito feliz então são momentos grandiosos vale a pena vale a pena é importante eu digo para as pessoas que nem o motivo fenomênico você seja alegativa para você ir a uma academia tome decisão e vá tome decisão vem aí o seminário geral com oferenda de trabalho seminário do triunfo espiritual de 6 a 15 de setembro de 2024 na academia sul-americana de treinamento espiritual da Seichonoye de Ibiúna São Paulo saiba mais em sni.org.br ou pelo whatsapp 11 5014 2217 10 dias triunfando e ampliando a consciência e o despertar da alma de integro e a consciência deuancessos e a consciência Legenda Adriana Zanotto